E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma performance aí. Cansa, hein? Nós estamos aí para mais uma Unidai a Top! Hoje pessoal, vai ser uma receita sensacional. Vocês vão gostar muito. Antes, deixa eu fazer uma pequena introdução aí. Pessoal que ainda não conhece. Esse é o canal Rede Jota. Com vídeos de humor troll e alguns de culinária. Humor troll são vídeos de pegadinha aí pessoal, para divertir todo mundo. E os vídeos de culinária top são vídeos sérios, certo? Com a culinária aí bem apurada pessoal. E todo mundo pode fazer. São vídeos sérios e são receitas reais. Beleza? Então está meio misturado aí. Pegadinhas com humor com culinária. E aqui está bem o vídeo de culinária. Tem umas pegadinhas aí só para dar uma descontração. Beleza? Mas é vídeo sério para os de culinária. Vocês podem fazer que dá certinho. Beleza? Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu estou o chefe de Rede Jota. Hoje vamos ensinar vocês a fazer uma coisa que muitas empresas não vão gostar. Vamos aprender a fazer iogurte da Mona em casa pessoal. Isso mesmo, iogurte da Mona. Não vou falar da Mona porque eu não posso. Então vou falar da Mona, certo? Vamos aprender a fazer da Mona em casa. É bem simples, bem simples, muito simples. Deixa eu pegar meu avental. Agora sim. Sempre que for mexer em coisas e comer, né pessoal? Eu vou ter o maior higiene possível. Então está aqui o meu avental. O avental da Rede Jota. Se você não tiver, você pode comprar no mercado livre ou colocar o avental que você quiser. Minha mão não vou lavar porque eu já lavei. Vale para correr. Então agora não precisa mais. Vamos lá então pessoal. Fazer o iogurte da Mona? Bora! Você vai precisar do seguinte. 1 litro de leite integral Rede Jota. 1 litro de leite integral Rede Jota pessoal. Se você não tiver, pode ser o leite de sua preferência. Aí temos também 1 litro de iogurte. Deixa eu ver aqui pessoal. 1 vidro de iogurte natural Rede Jota pessoal. 1 vidro de iogurte natural Rede Jota. Se você não tiver a Rede Jota aí, você procura a marca que você gosta aí. Certo? Vai precisar também de uma colher e de um vasilhame aí. Que caiba pouco mais de 1 litro, né? Certo? Só isso pessoal. Só isso para fazer o trabalho aí em casa. Certo? Então, vamos mostrar o processo para vocês. Vai pegar o leite, 1 litro de leite integral da Rede Jota. Vai jogar essa vazia aqui, certo? 1 litro de leite da Rede Jota. Uma batidinha para aproveitar bem pessoal. Para dar uma torcida aí se precisar para não perder nada, né? Tem que economizar as coisas. Já que eu leite da Rede Jota, falando propaganda aqui, né pessoal? E o vidrinho de iogurte natural da Rede Jota pessoal. Certo? Tem que ser iogurte natural integral. Certo? Vai jogar aqui dentro pessoal. Certo? E aí? Só é pegar a colher pessoal. Vai dar uma mexida aqui. Vai misturar um pouco. Certo? Mistura. Beleza. Aí agora pessoal, você vai pegar essa mistura que você fez aqui. E vai deixar pelo menos 12 horas aí pessoal, descansando. Que ele vai fermentar. Certo? Então você põe em um lugar aí. Eu costumo fazer assim. Na parte da tarde, né? Agora é de manhã aqui. Na parte da tarde você faz. Faz a mistura. Deixa ali um cantinho ali. Pode pôr uma tampinha em cima. Pode pôr uma tampinha em cima aqui. Só para não cair mosquito ou alguma coisa. Aí você deixa descansando aí em algum lugar. Certo? Sei lá. Em cima da mesa. Ou ali mesmo. Por mais ou menos 12 horas. Certo? Então por isso que eu gosto de fazer de tarde. Eu faço de tarde. Vou dormir sossegado. Vou subir a corda. Para tentar a mão e pronto para beber. Ah, quer dizer. Eogurte da Mona. Vamos somar aqui de eogurte da religiosa. Tá certo? Então vai ficar 12 horas. Descansando. Vai ficar 12 horas. Tanto lugar como isso que tu caia. Vai cair dentro dos meus amantes. Tá vivo ainda. Doze horas descansando. E daí outro dia. Voila! Então aqui já está pessoal. Um litro de Danone fresquinho. Na Rede J. Natural. Daí o que você vai fazer. Você pode fazer já. Comprar um pacotinho daqueles de suquinho. De refresco em pó. Por exemplo. O morango. Que você gosta. Põe morango aqui. Um pouquinho daquele suquinho. Um pouco de açúcar. Mexe. Pronto. Tá aí. O seu Danone prontinho. Tá certo? Ou você pode. Que nem eu. No meu caso aqui. Eu deixo assim natural. Eu vou misturando conforme estou usando. Então põe em um copinho. Né? Põe em um copinho. Por exemplo. Põe em um copinho. Põe em um copinho. Põe açúcar. E vou beber na gosto. Você segue? Deixa eu ver se eu tenho aqui um suquinho. Demorando. Vamos ver. Não tem. Caramba. Eu não tenho. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Natural mesmo. Se você tiver um pouquinho de. De iogurte de. De refresco de morango. É só você misturar aqui. Que vai ficar igualzinho. Põe um pouco de açúcar. Tá certo? Vá lá. Pronto. Já era. Vem com essa sips. Qualquer pessoa pode fazer pessoal. Tem iogurte aí. Tem uma linha pra tomar em casa. Né? O ruim quando você compra. Não dá uma molha aí. Você tem que fazer. Tomar uma pontinha da colher. Um pouquinho cada vez. Pra não gastar. Pra durar mais. Não é verdade? Agora aqui não. Ó. Desde o litrão. Toma de gosto. Que delícia. Muito bom pessoal. Pode fazer que é vídeo cérebro. Super simples de fazer. Vai dar certinho pessoal. Qualquer um pode fazer. Pode beber sem dó. Beleza? Então é isso aí. Você curtiu aí. Aprendeu fazer da Mona na sua casa. Se inscreve no canal aí. Tem. Vira e mexe. Tem uns vídeos legais de culinária aí. Já tem outros que eu fiz aí. Vou colocar um link aí pra vocês verem. Só a receita top mesmo pra vocês. Beleza? Então até a próxima aí. Também curte os vídeos aí. De trollagem aí pessoal. Beleza? Dá uma força pro canal. Se inscreve aí. Agora se não gostou. Relaxa. Relaxa e vai assistir outras coisas aí. Valeu? Abraço.